e no vídeo de hoje eu vou te passar as melhores dicas e truques para o seu redmi 9 active se você adquiriu esse aparelho e não tá usando todas as funções dele você tá perdendo tempo então nesse vídeo vou te passar as 10 melhores estão deixa o like se inscreve embaixo ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo mas ativa todas as notificações tá bom me segue no Instagram está passando aqui do lado para você ficar antenado em todas as novidades que rola aqui no canal e agora Bora para o vídeo e vamos começar com uma dica simples vão tirar a caixa daqui a primeira dica que eu te passar como bloquear aplicativos com senha sem ter que ficar baixando aplicativos de terceiro você vai entrar aqui nas configurações do seu redmi 9 active vai clicar aqui em apps e aqui em apps você vai clicar em bloqueio de apps tá feito isso ele vai perguntar para você se você quer ativar você vai definir uma senha por gestos depois você consegue desbloquear por digital também então fica tranquilo vou por um L aqui de Luan e um L novamente ele pede para confirmar beleza aqui ele pede para gente colocar a conta mim para você caso perca essa senha conseguir recuperar eu não vou adicionar mas eu recomendo você colocar porque aqui no meu aparelho não tem uma conta mim para a gente tá adicionando tá bom aqui ele vai perguntar para a gente quais aplicativos você quer fazer o bloqueio aqui eu vou deixar por exemplo somente o aplicativo de mensagens e usar o bloqueio de apps beleza aqui ele vai perguntar a gente quer ativar desbloqueio com impressão digital é só você confirmar digital na parte de trás do seu aparelho pronto já vai estar funcionando com o sensor digitais também aqui você pode fazer abrir as configurações aqui e mudar algumas funções como desbloquear todos os apps de uma vez só caso você tem um monte de aplicativo você abrindo um só ele já vai desbloquear todos que tem que tem senha nós temos aqui como ocultar as notificações dos aplicativos que tem bloqueio por exemplo WhatsApp você não quer que ninguém veja as notificações você habilitar ali e prontinho e aqui nós temos a configuração de bloqueio quando o dispositivo estiver bloqueado ele vai bloquear todos os aplicativos ou quando o dispositivo estiver bloqueado e você sair do aplicativo você saiu do aplicativo ele já vai te pedir a senha de novo então aí você escolhe como você quer deixar e tem aqui a parte de um minuto ao sair do aplicativo eu acho legal você deixar essa última opção que você só quer fazer uma transição a outra quer pegar um arquivo jogar para outro aplicativo tal às vezes você só tá copiando um texto que tá colocando assento da hora não há necessidade um minuto ali fica de bom tamanho aqui nós temos como alterar o tipo da senha mostrar o padrão da senha desbloquear com impressão digital que a gente já colocou desbloqueio facial e dá para adicionar uma conta me depois caso você queira feito isso se você já fez a configuração é só você tentar abrir o aplicativo que tá com o bloqueio então aqui eu adicionei o mensagens eu cliquei nele ele já me pede aqui ó se eu quero colocar conta mim de novo eu não quero eu eu posso colocar o dedo na digital ou posso fazer os gestos aqui aqui vai dar erro vou colocar o sensor digitais prontinho já tá funcionando o bloqueio de aplicativos a próxima dica em relação a marca d'água em fotos às vezes você quer mandar uma foto para uma pessoa mas tá com medo de ela utilizar essa foto para outros fins dá para gente adicionar aqui na galeria ó aqui não é clima não entra na galeria você vai escolher uma foto aí por exemplo eu quero mandar a foto da minha cachorrinha aqui então antes eu mandar e que eu faço eu clico nos três pontinhos aqui embaixo e clique em marca d'água de proteção aqui ele vai falar para mim o que que eu quero escrever eu posso por não copiar ou posso por outras coisas não copiar por favor tá nós por favor é só dá para escrever até 14 caracteres beleza adicionando aí ele vai aparecer na imagem para gente deixa eu salvar aqui para vocês verem ele vai adicionar adicionar marcas d'água bem pequenininha na imagem nessa aqui no caso ela tá aqui ó por exemplo não copiar por alguma coisa tá a gente consegue adicionar mais marca d'água se você clicar aqui escolher uma outra foto aqui por exemplo vamos pegar essa aqui da ciber a gente clica aqui nos três pontinhos marca d'água olha lá o tanto de marca d'água que aparece na foto do cachorro não aparece tanto que tá com muito mato né então a gente tava não conseguindo ver e dá para remover depois caso você queira é só você voltar na foto que você quer aqui na verdade ele criou outra né separado né uma com marca d'água outra não então ele vai separar aí para você a foto que você utilizou já continuando a dica aqui da câmera de galeria você pode aqui adicionar as fotos na pasta privada então eu quero esconder uma foto aqui minha eu fico aqui na foto clico nos três pontinhos e aqui você vai clicar em adicionar álbum aqui nós temos álbum privado aquele tá falando para a gente aqui deslizar eu dou um ok ele vai perguntar para a gente aqui ó se eu quero adicionar a micloud eu vou ter que fazer login para habilitar porque ele vai precisar da micloud habilitado eu vou logar aqui rapidinho com a conta do Google caso você não tenha pode fazer login para mim normalmente bem vindo de conta você está conectado com a conta minha beleza ele só vai verificar a identidade aí depois que você fizer a adição da sua conta minha ele vai te perguntar qual senha você quer colocar nesse álbum privado aqui eu vou desenhar um L novamente e mais um L só para gente utilizar aqui aquele perguntou se eu quero adicionar a conta mim para redefinir a senha caso eu queira vou adicionar porque eu tive que adicionar conta mim mesmo então prontinho feito isso a foto já sumiu aqui e para onde que ela foi você vai voltar para o início do álbum e vai arrastar para baixo até aparecer esse cadeado ele vai perguntar para você ó se eu quero a habilitar eu só dou a faça o L aqui o que eu não quero eu posso por as configurações de impressão digital mas aí ele já tá funcionando então ali a gente já habilitou as a digital então a gente pode pôr o dedo na digital aqui que ele já vai funcionar tá lá já coloquei o digital e já tá no álbum privado caso você queira tirar do álbum privado abre a foto clica nos três pontinhos e clica aqui ó na verdade não é nos três pontinhos tá nesse ícone do lado aqui ó a gente vai colocar para foto na câmera de novo ele já volta lá para o álbum principal agora vou te ensinar uma dica bem legal para o seu redim 9 active que é achar arquivos grandes que estão ocupando espaço no seu aparelho às vezes você tem um arquivo lá que tá gastando um monte de espaço e você nem utiliza você vai abrir aqui o aplicativo segurança feito isso você vai clicar em aceitar né e vai abrir aqui a parte de limpeza profunda tá vendo abrindo aqui a limpeza profunda ele vai analisar o seu aparelho e vai te falar aí o que que tem utilizando seus os seus arquivos tá aqui tem uma aba que chama arquivos grandes tá vendo aqui não tem muita coisa porque o aparelho eu não instalo muita coisa nele então o que que você vai fazer você vai abrir aqui ele vai aparecer para você um monte de arquivo foto vídeo etc os vídeos são que mais consome então você clica em tamanho aqui e ele vai estar em tamanho aí ele vai ordenar do maior por menor você vem selecionando o que você quer selecionar e clica em excluir aqui embaixo e pronto você já tá liberando um bom espaço no seu redim 9 active e agora se você quiser remover esses anúncios que aparece aqui ó tá vendo na tela Smart Cleaner aviso de infecção viral ele não tá infectado isso aqui é um anúncio de aplicativo eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu ensino você a remover anúncios dentro do sistema da xiaomi que acontece muito infelizmente achar me coloca esses anúncios para ter um retorno maior com o seu sistema operacional então vou deixar o link aqui embaixo que é removendo anúncios da MIUI 12 que funciona também para todos os smartphones da xiaomi então depois desse vídeo se você não quiser ver anúncios acessa ele para você remover do seu redim 9 active e agora a próxima dica em relação ao wi-fi se você quiser compartilhar a senha do wi-fi com um amigo seu e você não sabe a senha da rede que você tá conectado é só você entrar nas configurações clicar em wi-fi e clicar no nome da rede que você tá conectado para compartilhar então aqui ali até que 2g vou clicar nela e aqui já tem um QR Code que é só a pessoa escanear e ali ela já consegue se conectar a sua rede sem fio é muito interessante você tirar uma print dessa tela por exemplo eu posso tirar uma print da tela aqui com três dedos arrastando para baixo e retirar esse QR Code você pode aqui imprimir numa folha e deixar aí colado em algum local da sua casa como assim conecte-se no meu wi-fi por exemplo você pode fazer do jeitinho que você quiser a pessoa não vai precisar ficar te pedindo a senha e você vai poder colocar uma senha bem difícil que a pessoa não vai precisar saber e aí você vai ficar mais seguro e a pessoa vai se conectar facilmente a próxima dica é em relação à navegação do seu sistema aqui nós temos a navegação igual a do iPhone né que tem aquela navegação de gestos caso você queira habilitar o seu charme aí no redmi 9 activo você entra nas configurações vai clicar aqui em configurações adicionais e aqui em configurações adicionais você vai clicar em tela infinita aqui em tela infinita você vai estar com a opção botões habilitada a única coisa que você precisa fazer clicar em gestos em tela cheia clique em agora não caso seja saiba dos procedimentos caso você não saiba clicar em aprender e ali ele vai te mostrar o passo a passo de como funciona esse modo de gestos e a próxima dica em relação à segurança você que acessa muito aplicativos de banco tem uma opção aqui que é desfocar prévia de apps por exemplo aqui eu tenho aplicativos abertos caso não queira que a pessoa veja esses aplicativos algumas informações que estão dentro o que que você precisa fazer você pode abrir aqui essa parte com o aplicativo aberto você vai segurar em cima do aplicativo e aqui dentro do aplicativo ele vai mostrar para você aqui ó desfocar prévia de apps você habilita ali a função e é quando você abrir novamente dá uma olhadinha como ele fica ele tá desfocado para ninguém enxergar o que tem ali dentro isso é muito interessante porque às vezes você utiliza o aparelho perto de muitas pessoas e às vezes você não quer que a pessoa veja certas coisas e a última dica em relação à velocidade do sistema aqui no redmi 9 active você vai entrar nas configurações e aqui nas configurações você vai clicar em sobre o telefone aqui tem alguma atualização e eu creio que não seja meu ai 13 mas eu vou confirmar aqui em vídeo com vocês vamos dar uma olhada não é meu ai 13 então não vou atualizar agora aqui você vai fazer o que você vai clicar em versão da mil ai várias vezes até ele aparecer ali embaixo você agora é um desenvolvedor feito isso você vai voltar uma tela vai ficar em configurações adicionais e aqui vai ter habilitado uma função nova opções do desenvolvedor abre ela aqui a primeira coisa que você tem que fazer desabilitar essa função aqui ó atualizações automáticas do sistema porque se você deixar habilitado quando tiver uma atualização baixada já no sistema na hora que você reiniciar seu celular por algum motivo que não seja atualizar ele vai atualizar sozinho acabou então ele não te dá essa escolha tá aqui desabilitando isso não acontece feito isso você vai aqui ó descer aqui embaixo e até essa parte aqui escala de animação da janela transição e do animador essas três funções você vai colocar em 0.5 x tá já pode ver que as janelas já começaram a abrir mais rápido nessas animações tá vendo então toda vez que você for utilizar um aplicativo essas janelas vão funcionar mais rapidamente isso vai dar uma agilidade para o seu aparelho maior na hora de abrir aplicativos principalmente se eles já tiverem pré-carregados na memória deixando o red9 active muito mais ágil para o dia a dia beleza então galera esse é o vídeo de hoje se você gostou do vídeo não esquece deixa o like que ajuda muito o canal compartilha esse vídeo no WhatsApp no Facebook com a galera que tem um red9 active ou com quem você queira compartilhar essas dicas não esquece de conferir o vídeo do removendo anúncios da MIUI para você não ficar com esses anúncios no seu aparelho beleza não esquece de me seguir no Instagram que tá passando aqui do lado sempre rola muita coisa bacana sorteio e muito mais muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo E aí